Música Passado com o meu Dias Que disse que estava namorando E a Gaia comendo no centro É isso ai Brasil Ele mostra nossas fofocas E eu mostro as dele É isso ai Fidelidade Nunca nem vim E tome ligar Alô boy Eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo Para falar da minha vida pessoal Eu não entendo Toda essa repercussão Mas eu queria falar uma coisa Que é importante Por isso eu estou gravando esse vídeo aqui Eu estou aqui Para assumir minha responsabilidade Minha culpa, meu erro A minha infantilidade É Eu estou aqui para pedir desculpas ao João Que ele não merece Passar o que ele está passando Que eu errei Que eu tenho consciência do meu erro E que Eu já pedi desculpas a ele Mas Eu estou tentando Estou tentando Redimir ao máximo E espero que ele entenda um dia Ok? João, esse vídeo é para você Esse vídeo é só para você Perdão E a próxima Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um vídeo Eu vou te dar um vídeo